Mas o problema é que eu te amo E um dia sem você eu já reclamo Invento uma desculpa pra te ver Mas o problema é que eu te quero E o tempo que preciso for espero Pra mim felicidade é ter você Quase ninguém vê Quanto mais o tempo passa Mais aumenta a graça em te viver Yeah, yeah, yeah Ah, sai sem eu dizer Tem mais do que te mostro Não escondo o quanto gosto de você Yeah, yeah, yeah O coração dispara, trovaça com a cibara Me encaixa no teu cheiro E a lei me deixa inteiro Eu amei te ver Eu queria assumir E não te responder nunca mais Deixar nossa história pra trás Dizer que quem perdeu foi você Eu queria esquecer O bem que a sua boca me faz E com todas as letras dizem não vai E em qualquer paixão me perder Mas o problema é que eu te amo Um dia sem você eu já reclamo Invento uma desculpa pra te ver Mas o problema é que eu te quero E o tempo que preciso for espero Pra mim felicidade é ter você Pra mim, felicidade é você Qua sim, ninguém quer